3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 4 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 4 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 5 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 3 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo. 4 e 6, aqui é a Matéria-Prima, Banda Turbo.